Meus amigos, a discussão entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes escalou de um modo que vocês nem imaginam, em âmbito mundial. Bom, o Elon Musk afirmou que Alexandre de Moraes tirou o Lula da cadeia e fez ele ganhar as eleições. Cara do céu! Vamos acompanhar os melhores twitters aí, tá? Não está em ordem, mas vocês vão entender que o negócio desandou. E, literalmente, Elon Musk não tem medo de nada. Afinal, na minha humilde opinião, Elon Musk é um dos donos do mundo aí, hã? Mas como Alexandre tirou o Lula da prisão e colocou o dedo na balança para eleger o Lula, Lula, obviamente, não tomará nenhuma atitude contra ele. A próxima eleição será fundamental. Agora, preste atenção como que ele escalona aqui a desavença com Alexandre de Moraes. Por que é que o parlamento permite a Alexandre de Moraes o poder de um ditador brutal? Eles foram eleitos. Ele não. Jogue-o fora. E a discussão escalonou de tal modo que ele desafiou a Alexandre de Moraes para um debate. Ele quer um debate. Será que o Alexandre topa? E este é o serne do problema. O que você diz, Alexandre? Vamos debater isto abertamente? Eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que, sinceramente, o Twitter não passa dessa semana. Eu tenho a plena convicção que, olha lá, se durar até amanhã. Porque se não cair, agora o Twitter não cai mais. Quanto tempo até que o ditador Moraes seja deposto? A lei se aplica a todos, incluindo Alexandre. Ele deveria ser julgado por seus primes. Vocês viram aí que ele engrossou o caldo para cima do Alexandre de Moraes, chamando ele de ditador brutal, querendo o impeachment dele, dizendo que a lei é para todos que ele tem que responder pelos seus excessos e tudo mais. Mas aí, meus amigos, a coisa escalonou quando o Nicolas Ferreira tweetou para Elon Musk e Elon Musk respondeu. Elon disse que Alexandre está com Lula na coleira e que colocou o dedo na balança para elegê-lo. Como membro do Congresso Brasileiro e representando milhões de pessoas, peço que nos dê mais informações. Isso será crucial para o futuro do nosso país. Vamos lá para a resposta da Elon Musk. Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade. Então, faremos um dupe completo de dados. Será que ele quer mostrar, hein? O que será que ele tem para mostrar aqui? O Brasil agora quer saber. E a Elon Musk, cara, não tem medo de nada, velho. O máximo que vai acontecer com esse cara é proibido de entrar no Brasil. É isso que vai acontecer. Ainda ele informou que ele não tomou tal atitude, pois os funcionários deles aqui seriam presos no Brasil. Eles foram informados de que seriam presos. Meus irmãos, falei para vocês que o caldo engrossou. Ele exigiu que o X suspendesse contas de pessoas que levantaram preocupações sobre corrupção, ao mesmo tempo que insistia que o X fingisse que a suspensão foi por violação dos nossos termos de serviço. Obedecemos as leis dos países, mesmo que discordemos deles, mas isso dirigia à violação das leis do Brasil. Escutem agora com atenção o áudio do próprio Elon Musk dizendo o porquê ele discordou das ações. Enfim. Demandos de juiz, Alexandre. É o nome do Twitter, Alexandre. E ele seria para suspender contas. Imediatamente, ele era dê duas horas para suspender um contas ou enfrentar um grande fio. E a finalidade, ele era dê demandas para suspender membros do parliamento e major jornalistas. E, mais ou menos, não podíamos dizer que isso foi no behest de Alexandre Morales. Tínhamos que pretendermos que isso foi por causa de nossas regras de serviço. E esse foi o final straw, e nós dissemos não. Governo Lula, e o Paim, o que ele decidiu fazer? Lê comigo. Após falar de Moça, o ministro da SECOM disse que o Brasil não pode permitir ingerência externa. Eles querem acabar com o contrato com a Starlink. Tá? Deixando os indígenas, os quilombolas, deixando a Amazônia, enfim, cara. Deixando milhares, até mesmo milhões de brasileiros sem a internet. E o que Elon Musk vai fazer? Starlink fornecerá internet gratuita para escolas no Brasil. Seu governo não há seu contrato. Moraes é o ditador. obviamente não eleito do Brasil. É, vai dar internet gratuita para todo mundo. O cara não está de brincadeira, velho. O cara lança não sei quantos foguetes por mês, velho. Cada foguete aí custa das... Sei lá. Ele já gastou bilhões de foguete, cara. Bilhões. Agora, para acabar com tudo, para merecer o seu compartilhamento, o seu joinha e a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ele diz que o Alexandre de Moraes é um ditador e que o Lula está numa coleira. Rapaz. Como Alexandre de Moraes se tornou ditador do Brasil? Ele está com Lula na coleira. Quero deixar uma coisa bem clara, viu? Eu só expus as novidades aqui. Eu só transmiti a informação. Rapaz, eu tenho que deixar isso aqui no vídeo porque eu não estou afim da Polícia Federal entrar dentro de casa e levar preso. Beleza, pessoal? Confira a sua inscrição no nosso canal do YouTube, o joinha e marque as pessoas aqui embaixo para que elas saibam, cara, o que está acontecendo em nossa nação. O mundo todo, neste exato momento, está de olho no Brasil. Repito. O mundo todo. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Renato Tarouco.